O Morro O Morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao Morro Toda cidade vai pular Morro pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas pro Morro, o tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem, é mil, a barucá O Morro não tem vez Quando derem vez ao Morro Toda cidade vai cantar Música O tamborim vai falar É um Música Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao Morro Toda cidade vai cantar Morro pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas pro Morro, o tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem, é mil, a barucá O morro não tem vez Mas se derem vez ao Morro Toda cidade vai cantar Música 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 Música